Então peguem o copo de água de vocês, a gente vai fazer uma viagem ao mundo espiritual e eu tô falando sério, tá? Não é fazer uma viagem ao mundo espiritual é... pelo desdobramento, mas é fazer com a nossa consciência, o que vocês vão ver muitos de vocês vão ver é real mesmo, tá? Foi construído pelo meu mentor desde aquela época, embora hoje quem tá aqui é o nosso amigo Violeta E aí Violeta, tudo bem? Tudo bem Então vamos lá, vai galera, vamos lá O primeiro passo é você relaxar, então senta de uma forma que você esteja relaxado Eu não vou fechar o olho, tá? Mas eu vou falando pra vocês Você pode fechar o olho, pode cruzar as pernas É que cruzar a perna é uma forma de relaxar, bem relaxante Então, por isso que é interessante, tá? Eu aconselho você a fechar o olho e vamos diminuindo o ritmo da nossa respiração Então você vai, ó Eu não vou fazer aqui porque eu acho que é meio individual isso daí Vai respirando cada vez mais lentamente Expira E vai fazendo assim Vai bem devagarzinho Bem devagarzinho Pode fazer deitado Quem quiser fazer deitado Vamos tentar entrar num outro Numa Consciência diferente, tá bom? Então você vai diminuindo bastante Bastante A sua respiração Se concentrando em si mesmo Vai se concentrando dentro de você Dentro de você Vai se concentrando no seu peito Se concentrando no seu peito Agora Nós vamos levar vocês A um campo Todo mundo no campo Vai Todo mundo Esse campo Ele tem muita Uma plantação Muito Muito bonita Assim, sabe? E o céu Tá bem azul Assim Não tem nenhuma nuvem Vocês tão conseguindo ver? Não se inscrever, tá? Não responde pra mim Depois que eu acabar A gente conversa Então tá todo mundo Junto Mas vocês Talvez não consigam ver Uns aos outros Mas é um campo bem amplo E tem umas montanhas E tem uma Uma vegetação Bem bonita E um céu Bem azulzinho Então na verdade A montanha Tem dos dois lados, né? Bastante montanhas Bem bonito Com vegetação também Mas aonde a gente tem que ir É mais pra frente No meio desse campo Se a gente continuar indo Nele Continuar indo Continuar indo Tem Tem Várias cachoeiras Uma cascata de água Como em Foz do Iguaçu Por exemplo As cataratas do Iguaçu São umas cataratas Elas tão jorrando água Pra baixo, né? E tem uma energia Formidável Vocês podem Pegar essa energia Pra vocês Puxem essa energia Então quem ainda Tá no começo Vai ver o campo Depois atravessa o campo Vai andando E no final Entre as montanhas Vai ter Algumas cascatas Vão ter algumas cascatas E Essas cascatas Estão Jorrando água Num lugar que nem dá pra ver Na verdade Onde é o final delas Mas é uma água Que ela tem tanta energia Boa Que ela 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 é como se ela tivesse Várias cores ao mesmo tempo Ela é meio colorida Entende? Então você tá Tá vendo Um lugar maravilhoso A energia é muito boa Absorva as energias dessa água Puxa pra você Dos campos Vamos ficar mais um pouquinho aqui E hoje a gente vai receber depois Uma surpresa no final Então esse campo Tá com essas cachoeiras Com essas cataratas Elas estão meio afastadas da gente Na verdade E você vai absorvendo A energia É, tá de dia Exatamente Tá de dia Porque Ele é um local Dentro do plano espiritual Criado por um espírito Ele é uma cidade espiritual Como se fosse uma cidade espiritual E ela tem sua própria luminosidade Então é um Por isso que ele tem Essa energia tão boa Porque ele foi criado Por esse espírito Né Foi criado pelo meu mentor Apóstolo Pedro E aí Tudo bem Agora Olha o que vai aparecer do céu Nós vamos receber Uma visita De alguns espíritos Enviados pelo nosso mestre Tem três espíritos vindo E eles chegaram perto de nós Eles são totalmente iluminados Muito iluminados Vocês podem sentir A vibração deles É muito Muito Sutil Porque eles são espíritos Que trabalham diretamente Com Jesus E eles tem uma vibração Fantástica Tudo bem pessoal Agora vamos absorver Mais um pouco Das energias E vamos voltando Todo mundo Pode voltar Tá bom Agora eu quero que vocês escrevam O que que aconteceu com vocês Primeira coisa Primeiro passo Vocês viram Alguma coisa Viram Alguma coisa Vocês viram alguma coisa Que eu falei Sim ou não Vocês viram alguma coisa Que eu falei É as vezes Calma Depois a gente vai falar Sobre isso Me deu até sono Normal da sono Porque você Tá Tá se ligando No mundo espiritual Né Quem chegou atrasado Espera acabar a live Que eu vou deixar aí Pra fazer Tá Vocês viram mesmo Que legal A esmagadora A maioria das pessoas Viram Porque a gente foi levado Eles levaram as consciências De vocês Nesses lugares Nesse local Dá sono mesmo Normal Porque você tá Meio desdobrada Você tá em contato Com o mundo espiritual Não É que parece Que é uma imaginação Mas na verdade Não é uma imaginação É que você tá vivenciando Agora Alguns de vocês Ficaram Formigando Ou braço gelado Ou quente Ou sentindo uma mudança Eu arrepiei Quando chegaram Os amigos de Jesus E é verdade Porque a energia deles É tão forte Que eles fazem realmente Arrepiar Entendeu Braço ficar gelado Pode ser sim Quem chegou atrasado Espera terminar a live E começa de novo Entendeu A energia Não é fantástica Braço mais frio Muita gente Teve arrepio E braço frio Você vê que coisa Sentir a cabeça Pesar É verdade É que assim Eu falei três Porque tinha um três Mas não necessariamente Você consegue ver três Porque as vezes Você tá Um pouco Você não tá Tão pra lá E você consegue Só ver um Entendeu O Violeta Não O Violeta Não tava lá Mas é óbvio Que ele também Tava lá Porque pode estar Em qualquer lugar O Violeta É um desses espíritos Não um desses três Mas é desse nível Foi muito legal Quando chegaram Os amigos de Jesus Eu vi exatamente três Como você falou Que eram três iluminados É isso mesmo É isso mesmo Eu senti meu rosto gelado Eu senti o coração acelerado Eu senti paz E quando eles chegaram Eu senti alegria E tranquilidade Não tive muito sucesso Muita calma Vi um amarelo forte Vai deixar essa live Salva Sim Eu vi as luzes Eu senti a energia Transcedendo Eu me senti mais leve Fisicamente Sentimentalmente Senti uma leveza Mentalmente Senti as pernas Fumigando Muito legal Ela tava lá Quando chegaram Eu senti vergonha Parecia que não era Merecedora Da presença deles Vocês viram A energia deles Que coisa Surpreendente É muito Contamina 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 A gente Né Essa energia Meu braço Continua gelado Nossa Tá tendo uma corrida Aqui Que isso Então Que legal Ouviu o barulho Da água Ah Me fala uma coisa Quem de vocês Não precisa ter medo Não Tati Você tá de boa Na tua casa Fica tranquila Quem de vocês Viu A cachoeira Quem de vocês Viu a cachoeira Pessoal Se vocês não estão Fazendo isso ao vivo Que agora nós estamos ao vivo Pode fazer Que vai vir a mesma coisa Tá É então Eu vacilei Eu falei que ia fazer A meditação Acabei não fazendo Por isso que eu fiquei com isso na cabeça Preciso fazer essa meditação Ainda bem Porque agora tá sendo melhor Porque a gente tá fazendo Um trabalho mais Bem feito Ô Vou falar uma coisa pra vocês Se vocês quiserem Quando a gente Nossa Todo mundo viu a cachoeira Tá vendo Todo mundo viu a cachoeira Olha que beleza Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Energia top Eu vi Eu Todo mundo viu Caraca Meu Beleza Todo mundo viu a cachoeira Quem viu as montanhas Ô Zé Quando eu terminar aqui Você faz desde o início Tá Quem viu as montanhas Se você tiver no youtube Pessoal Ou no instagram Após Porque essa live Tá sendo gravada agora Você vai fazer isso depois Escreve aí embaixo O que você viu Que eu quero saber também Se você viu a montanha Se você não viu Todo mundo viu a montanha Caramba Isso mesmo É porque tipo assim É um lugar cercado Como é que é Um lugar É uma reta Uma Sei lá Não sei se é bem É uma grama Uma grama comprida Dos lados tinha as montanhas E no fundo E no fundo tinha Sei lá Vale Eu não sei nem o nome Desses negócios Mas tinha uma cachoeira Entendeu Tinha pássaros Tinha pássaros É realmente Tinha pássaros Eu não falei dos pássaros Mas tinha Verdade E aí depois Mas os pássaros Não estavam tão evidentes Por isso que eu também Acho que nem falei Depois das montanhas Aí tinha a cachoeira Vocês viram a cachoeira Agora quem viu Os três espíritos Que desceram Quem viu Eu vi tipo Uma plantação E as montanhas Exatamente isso daí Exatamente Exatamente É na verdade Isso mesmo A canina tá certa Tinha muitas montanhas Nossa É um lugar muito bonito A energia tá até agora em mim Vocês viram os espíritos? Essa pergunta agora é essa Os espíritos Quem viu os espíritos? Vamos lá Quem viu os espíritos? Eu Somente o toque deles em mim Pra mim Vi dois pontos de luz Muito brancas Muito top Toquei nas mãos De um espírito Pode ser? Vi dois espíritos de luz Eu vi três Eu Sim Sim Três espíritos lindos Repétidos de luz E vestido branco Isso mesmo E vestido de branco Exatamente Eu não vi Eu não senti que tinha Todos de brancos Eu vi luzes Chegaram iluminados Eu vi A maioria das pessoas viu Uma pena Chega agora Você pode fazer depois É Depois que eu terminar aqui Tá? Depois que eu terminar aqui Você pode ver Pessoal Você não vê os espíritos Não quer dizer que eles não Estavam lá E quando você estava lá É porque é difícil você manter o foco em todo Entendeu? Eu vi a aproximação dos espíritos Foi uma sensação muito boa Verdade Verdade A hora que eles se aproximaram É como se assim ó É como se eles emitissem ondas Entendeu? Então eles estão emitindo onda E gerando uma vibração Então é como se por exemplo Quando você está Na água Você joga uma pedra A pedra não espalha Eles tem essa energia Então a hora que eles chegam Você recebe Mesmo que você não queira Você está ali Você recebe Não tem jeito É inevitável Pessoal Não tem problema Quem quiser Pode fazer depois Tá? De novo Se vocês Fizerem de novo Vocês vão Quem vê É que assim A única coisa É que os espíritos Não vão estar lá Isso que eles estão me falando Mas o resto Vocês podem fazer a qualquer hora Vocês vão receber Esse auxílio Esse suporte Para poder fazer isso Tá bom? Mas assim É Vamos fazer mais vezes Vou tentar fazer amanhã Tá bom? Vou tentar fazer amanhã Maringá Tá muito calor E o meu corpo Tá gelado É isso mesmo Porque a energia É girando Galera Pode ficar fazendo Não tem problema Se sentiu mal Pode fazer Porque o que acontece Quando você vai pra lá Você capta aquela energia E você volta E você volta com essa energia Entendeu? Zé Na próxima você vê Amanhã nós vamos fazer De novo live Amanhã nós vamos fazer De novo live Na meditação Entendeu? Olha o nosso hater Olha o nosso hater Nosso hater falou assim Nossa foi muito top Edu Mas eu vou continuar zoando Olha o meu vestido de branco Foi muito legal mesmo Nossa Eu tomei um susto Porque eu não sabia Que haviam aqueles espíritos Então de repente Pau Apareceu os espíritos Todo um susto rascado Mas foi legal Eu não sei Não tô vendo luz violeta No meu lado Vocês tão vendo luz violeta No meu lado? Tô vendo não Mas é o violeta então Galera Valeu então Muito obrigado Vamos finalizar hoje Amanhã tem mais Eu vou tentar fazer Mais ou menos Umas 10 horas Que eu acho que é o melhor horário Umas 9 horas da noite Que mais pessoas Podem acompanhar E vai ficar aí Liberado Valeu? Valeu galera Quando eu terminar O que vocês podem fazer Quem não fez Quem chegou atrasado Tá bom? Eu vou montar um cronograma Pra gente ter live toda hora Ô pessoal Lembrando Manda pra galera Essas lives Manda Principalmente essa Porque essa é legal Pra atrair o pessoal Então clica agora Na flechinha Manda Você tá no Youtube Comenta Deixa o like Valeu pessoal Muito obrigado E até a próxima Valeu? Amanhã Amanhã tem mais hein